Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente. O nosso tema de hoje é o que essa pessoa está sentindo por você hoje. Hoje, gente, o que essa pessoa sente por você? Vamos desvendar, vamos descobrir? Traz energia dessa pessoa pra cá e vamos descobrir o que essa pessoa sente por você no dia de hoje, tá bom? Lembrando a vocês, fazemos qualquer tipo de trabalho, tá? Em especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? E também temos uma promoção aonde eu respondo as cinco perguntinhas. Tempo limitado, tá? A promoção vai acabar. Quero mandar a lua pro pessoal de Portugal, pessoal do Brasil, Santa Catarina, Florianópolis, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, pessoal lá de Manaus, Goiás, Goiânia, meus amigos lá de Goiânia, gratidão por vocês estarem aqui, tá? Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, pessoal de Pernambuco também estão aqui, pessoal do Paraná, Belém do Pará, muito obrigado, tá? Não conseguiu fazer a sua escolha? Deu uma pausa no vídeo? Eu vou prosseguir. E o nosso tema, você já sabe, né? Vamos ver o que essa pessoa está sentindo por você hoje. O que essa pessoa está sentindo por você, pessoal? Qual o sentimento dela por você? Você só tem que mentalizar, tá? Qual o sentimento dessa pessoa por você no dia de hoje? Mentaliza, mentaliza a pessoa, traz energia dessa pessoa pra cá. Meu nome é Igor Silva, tudo bem? Vamos ver qual o sentimento dessa pessoa por você no dia de hoje, pessoal. Traz a energia dessa pessoa pra cá, por favor, hein? Mentaliza, mentaliza a pessoa. Qual o sentimento dessa pessoa por você no dia de hoje? Canal Enigma do Oriente. Vocês estão gostando do canal? Quem estiver gostando do canal, deixa, por favor, aí, ó, os coraçãozinhos, pessoal. E aí eu vou saber que vocês estão gostando da tiragem, estão gostando dos temas. Que a ideia aqui é ajudar o próximo, ajudar vocês. Vamos ver, pra quem escolheu a opção do pai algum, você que já teve um relacionamento com essa pessoa, vamos ver qual é o sentimento dessa pessoa hoje em relação a você. Então, pessoal, pra você que escolheu aqui a opção número 1, quais são os sentimentos da pessoa hoje por você? Bom, essa pessoa é uma pessoa que tem muita insegurança, tá? No momento, em relação a você. Ela tem dúvidas, não sabe se você gosta dela ou não. Então, o sentimento dessa pessoa por você é um sentimento de paixão. É um sentimento que cresce dentro dela, tá? Essa pessoa tem sentimento de paixão. Essa pessoa gosta de você. É uma pessoa que ela está buscando um equilíbrio. Vocês têm uma ligação muito forte, uma ligação de destino, tá? E essa pessoa hoje, ela está com a visão diferente de tudo o que aconteceu entre vocês, tá? Ela gosta de você, tem sentimentos, tem uma paixão aqui, só que ela tem dúvidas se você retribui isso pra ela, entendeu? E vejo que é uma pessoa que ela vem pedindo até ajuda espiritual pra poder entender, tá? Ou até ajuda de alguém mesmo, algum amigo, pra poder entender o que está acontecendo. Ela vem conversando com alguém pra poder entender o que você sente por ela. É uma pessoa que tem uma atração física muito grande por você também. Eu vejo que essa pessoa, o sentimento dela é um sentimento de plenitude, é um sentimento de realização ao seu lado. Embora tenha dúvidas, como eu falei, tá? De novo, essa é uma carta de conexão de outras vidas. Eu vejo aqui que essa pessoa tem um sentimento grande. Só que ela precisa muito de um sinal da sua parte, que você tem também algum tipo de sentimento por ela. Porque às vezes ela tem muitas dúvidas se você realmente ainda gosta dela, tá? Então vejo essa pessoa com o desejo de ter uma estabilidade com você novamente. É uma pessoa que pra quem está separado, ela gostaria de ter uma reconciliação. Ela quer ter uma nova oportunidade com você. E ela está com mais compreensão das coisas, tá? E ela quer um reinício. Pra quem está separado, ela quer um reinício com muita alegria, com muita prosperidade. Não há ilusão. Essa pessoa é apaixonada por você. E ela quer uma nova oportunidade com você pra ter um relacionamento sério. Pra quem está separado. Pra quem está juntos, essa pessoa precisa ter a certeza que você ainda tem ela como o grande amor da sua vida, tá? Porque como você não fala, essa pessoa muitas vezes não sabe o que sente, tá? Eu vejo aqui uma grande mudança na situação aí pra quem está separado. Vai ter uma reconciliação sim, vai ter um novo ciclo. Vai ter uma estabilidade, vai ter uma evolução aí. O destino está ajudando vocês mesmo a ficarem mais juntinhos com essa pessoa aí, tá? E vejo pra quem está junto também, essa pessoa te amando cada vez mais, tá? E vocês realizando um sonho junto. Muitas pessoas que escolheram esse montinho aqui vão realizar um sonho junto, tá? Essa pessoa hoje está com mais sabedoria. Ela está com mais... Ela se conhece melhor. O eu dela, hoje ela já sabe o que ela quer pra ela, entendeu? Por isso que essa pessoa aqui só vai se mover quando tiver total segurança do que ela quer. Total certeza. É um ser humano que... Ela buscou muita ajuda espiritual. Pra ter entendimento das coisas, tá? E essa pessoa aqui, o sentimento dela por você é um sentimento de amor. É uma concretização do sonho. É uma paixão que está virando um amor. Mas o amor é real, tá, gente? Só que é uma pessoa que ela precisa saber o que você sente por ela. Pra ela poder agir com sabedoria. O sentimento que você tem por ela que vai ser primordial pra alguma decisão que ela vai tomar em relação a você. Tá bom? Essa foi a opção do pai algum. Qual o recado do universo pra opção do pai algum? Mantenha a sua mente aberta. Sua alma gêmea pode ser diferente de você, tá? Atração. Você está muito atrativo ou atrativa, tá? Você vai ser mais olhado na rua, mais olhada. Você vai receber mais cantadas. E essa pessoa, seu poder de atração, está atraindo também essa pessoa até você com mais força, com mais amor, com mais desejo. Tá bom? É assim que essa pessoa está sentindo hoje. É isso que ela está sentindo hoje por você. O sentimento dela por você hoje é esse. Sentimento de amor, de reconciliação, de completude. Um sentimento totalmente completo, tá, gente? Nossa Senhora, muito forte isso. Mas, se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia e especialidade na área amorosa. Temos uma promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Fazemos qualquer tipo de trabalho, tá? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, pessoal. Vamos para a opção dos Exus. Para quem escolheu a opção dos Exus. Para você que já teve alguma coisa com essa pessoa. Vamos ver quais são os sentimentos dessa pessoa hoje por você, gente. Você só tem que mentalizar a pessoa. trazer energia dessa pessoa pra cá. Quais são os sentimentos dessa pessoa hoje por você? mentaliza, mentaliza, mentaliza esse ser humano aí. Manda energia dessa pessoa pra cá. Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like, todo mundo que tem ativado o sininho, todo mundo que tem participado do canal, tá? Tá gostando da tiragem? Deixa lá os coraçãozinhos lá no comentário pra saber que você tá gostando. Diga o seu nome, sua cidade. Vem pro canal Enigma do Oriente. Qual são os sentimentos hoje dessa pessoa que você está trazendo aqui pra mesa? Mentalizem, por favor. Vamos ver aqui a opção número 2, a opção dos Exus. Para você que já teve alguma coisa com essa pessoa. Quais são os sentimentos dela por você no dia de hoje? Mentaliza. Para você que escolheu a opção 2, a opção dos Exus, quais são os sentimentos dessa pessoa hoje aqui em relação a você, gente? Olha, essa pessoa aqui é uma pessoa que acredita nos seus sentimentos também, tá? É uma pessoa que tem paixão por você, gosta de você, está um pouco magoada com você, mais gosta, magoada ou magoada, tá? Mais gosta de você e vejo ela superando qualquer obstáculo. Por você. Porque essa pessoa te ama. Você representa pra essa pessoa plenitude, alegria, felicidade. E essa pessoa aqui quer te reencontrar. Pra quem está separado, ela quer te reencontrar, tá? Pra quem está juntos, essa pessoa quer reencontrar o caminho da felicidade que vocês tinham, tá? Essa pessoa, ela quer realmente um compromisso com muita estabilidade, um sentimento próspero de amor, de alegria com você. A carta do sol é uma das melhores cartas do baralho, porque fala de satisfação, alegria, energia, sucesso e brilho. Gente, essa pessoa te ama. Te ama muito. Essa pessoa gosta de você. E veja essa pessoa muito, muito positiva em mudar qualquer tipo de situação negativa pra poder estar com você. Veja que essa pessoa vai se movimentar, essa pessoa tem tesão, tem desejo, tem amor. É uma pessoa que tem a convicção que você faz parte da vida dela, tá? Eu vejo que essa pessoa está totalmente com uma energia de reconstruição, reconstrução amorosa, reconstrução da vida dela, e por isso ela está te incluindo. Cuidado pra não deixar passar, hein? Essa pessoa aqui, gente, tá ouvindo a voz da intuição dela. Por isso que tá querendo, sim, uma nova oportunidade com você pra quem tá separado. Pra quem não está separado, essa pessoa tá pensando com calma e com clareza pra poder deixar o amor de vocês cada vez melhor, tá? Eu vejo essa pessoa disposta ou disposto a mudar totalmente essa relação. Deixar ela mais picante, deixar ela com mais amor, com mais felicidade, com mais êxito. Essa pessoa está confiando mais em você. A puguinha que estava atrás da orelha dela já tá indo embora. Veja essa pessoa aqui. Pra quem tá afastado, ela se afastou sentindo amor por você, tá? Virou as costas com amor e volta. Vai ter uma renovação de energia entre vocês. Ela vai esquecer tudo de ruim que aconteceu no passado e vai trazer uma estabilidade, uma concretização pra vocês dois. Essa pessoa aqui, no momento, está com o coração apertado, tá? E está triste, mas ela vai mudar essa energia. Pra quem tá distante, essa pessoa não está bem. Ela está triste, por isso ela quer mudar tudo isso, entendeu? Pra quem está junto, houve alguma coisa que abalou um pouco vocês aí, mas logo, logo, renova a energia e essa energia ruim sai do caminho de vocês. Muito legal essa tiragem aqui dos Exus. A opção número dois, tá? Qual o recado do universo pra opção número dois? Dê uma chance ao seu relacionamento. Trabalhe em sua parceria. O que isso quer dizer, gente? Aprenda a abrir a sessão também, aprenda a ter aquele jeitinho pra vocês ficarem bem. Não esquenta a cabeça com tudo, pra vocês poderem fluir, gente. Ninguém vive uma vida 100% na felicidade. É impossível. Felicidade é questão de momentos. Então, ceda um pouco. Cada um cedendo um pouquinho, vocês conseguem sempre estar vibrando a mesma sintonia. demonstre amor que todo mundo gosta de saber que é importante pra alguém. Todo mundo gosta de sentir a energia do amor, tá bom? Sua vida amorosa está sendo afetada por crianças. A energia das crianças estão com você nessa situação. Tenha leveza, alegria, dê valor à vida, agradeça e leve a vida na plenitude. Leve tranquilo. Não se estresse com qualquer coisa que você vai colher as coisas boas. Agradeça. Agradeça. A gratidão. Abre portas. Já falei. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa. Temos uma programação aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Jogamos buzos, tarô e também baralho cigano, tá pessoal? Quero agradecer todos os likes de vocês e por vocês estarem aqui hoje, amanhã e sempre comigo. Um beijo no coração. Opção 3 a opção do nosso querido Pai Xangô para você que nunca teve nada com essa pessoa é alguém novo que você estava conhecendo alguém antigo que você conhece mas nunca teve nada sério, tá bom? Serve para novo amor também, né pessoal? Vamos ver se essa pessoa qual o sentimento dessa pessoa hoje por você? Mentaliza aí, por favor, essa pessoa. Será que essa pessoa já tem sentimento por você? Como está essa pessoa no dia de hoje? Quais são os sentimentos dela no dia de hoje por você? Traz a energia desse ser amado para cá. Canal Enigma do Oriente O Canal da Coruja Enigma do Oriente Vamos descobrir Mentaliza a pessoa, por favor Quais são os sentimentos dessa pessoa hoje por você? Essa pessoa que você nunca teve nada Nossa Senhora, gente Vamos lá, para você que nunca teve nada com essa pessoa Só para começar a conversa A ligação de vocês tem a ver com algo com vidas passadas, né? A ligação é muito forte Qual são os sentimentos dessa pessoa com você? Bom, primeiro que tem a ver com o destino como eu falei tem a ver com o karma uma conexão de outras vidas Para quem está separado essa pessoa quer mudar essa energia aí ela quer se reaproximar de você ela quer deixar a evolução vir na vida dela e você representa evolução você representa estabilidade na vida dela, tá? Eu vejo sorte entre vocês você é... como eu posso falar você está participando de uma transição na vida dessa pessoa você está resgatando ela de uma situação isso está encantando muito essa pessoa, tá? ela está realmente começando a ter um sentimento por você ela já te vigia ela já pensa em te procurar, tá? é uma pessoa que quer um novo ciclo com você ela passou por um término de alguma situação dela aí você está apoiando essa pessoa com o seu apoio você está fazendo ela renascer para o amor com isso essa pessoa está começando a sentir uma paixão por você a carta do mundo aqui fala de que, gente? de uma plenitude você já traz uma energia para ela que faz ela ficar encantada ela ou ele, tá, gente? é uma conexão de vidas passadas como eu falei e vocês são parceiros ideais essa pessoa entende que você seria um parceiro maravilhoso para a vida dela é uma pessoa que está encantada com você logo, logo vai estar te ofertando amor vai te fazer algum comunicado vai falar de sentimentos para você eu vejo aqui essa pessoa querendo ter uma união com você com estabilidade querendo ter alguma coisa mais sólida com você para muitos é um relacionamento sério não é ilusão essa pessoa está gostando de você só que a pessoa sabe que ela vai ter que duelar com você por alguma situação ou vai ter que cortar alguma situação da vida dela para poder ficar com você e ela já planeja isso, tá, gente? ou seja, na linha de sentimentos já tem paixão, tem desejo tem vontade de estar junto e você já está cultivando um espaço muito grande no coração desse ser humano aqui tem muita carta kármica aqui tem muita carta de destino a ligação de vocês realmente é uma coisa muito forte tanto que você quando está com essa pessoa você não quer saber de nada nada faz sentido só essa pessoa e você ali já estaria bom para tudo recado do universo para essa situação novo amor não estou falando, gente essa situação aqui vai virar uma situação de amor tá confia tenha fé que essa situação aí você vai ser beneficiada ou beneficiado em colher o amor sobre essa situação de vocês dois parabéns mesmo tá bom? lembrando não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular nosso whatsapp 2199-703-7548 fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa tá temos uma promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico a resposta é ver a gravação de áudio pelo whatsapp somos do canal Enigma do Oriente jogamos buzos, tarô e também baralho cigano fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho quero agradecer a todo mundo que tem deixado alô pessoal de Maricá Itaboraí Cabo Frio Búzios Teresópolis Petrópolis Friburgo Sorriso Maranhão Sulacap Duque de Caxias Nova Iguaçu Cobacabana Barra todo mundo ligado aqui no canal Enigma do Oriente gratidão Opção número 4 do Sr. Obalu Sr. Obalu aí vamos ver aqui quais são os sentimentos hoje dessa pessoa em relação a você lembrando que é uma tiragem coletiva não tem como combinar com todo mundo tá impossível por isso a necessidade de você fazer uma consulta particular tá bom quais são os sentimentos dessa pessoa no dia de hoje por você lembrando a opção 4 é para pessoas que nunca tiveram nada é alguém que você quer ter ou alguém do passado ou alguém novo uma amizade nova uma amizade antiga serve para novo amor também mentaliza por favor esse ser humano traz energia dessa pessoa para cá por favor vamos ver traz energia dessa pessoinha para cá vamos lá pessoal analisa aí por favor pessoal quais são os sentimentos dessa pessoa em relação a você no dia de hoje lembrando que é para quem nunca teve nada com essa pessoa bom essa pessoa aqui o sentimento que ela tem por você gente já é um sentimento de paixão porque o cupido pegou essa pessoa tá essa pessoa pensa muito em você tem desejo sexual ela está longe de você no momento mas eu vejo ela se movimentando para se reaproximar tá eu vejo aqui que essa pessoa vai te fazer uma revelação inesperada você vai tomar até um susto essa revelação vai trazer para vocês uma grande transformação tá eu vejo que você vai gostar bastante do que ela vai te falar essa pessoa aqui é uma pessoa que ela está arrependida por alguma oportunidade que ela pode ter perdido tá pessoal ela se arrependeu aí mas eu vejo que logo logo vai ter uma nova oportunidade para vocês tá essa pessoa se arrependeu por alguma coisa essa pessoa realmente está gostando de você vejo ela querendo celebrar com vocês ela quer conhecer coisas novas com você quer fazer coisas novas com você e quer trazer uma boa notícia que vai te deixar muito muito feliz ela está estudando a possibilidade de ter um relacionamento com você tá ela entende que você vai ajudar ela a superar qualquer obstáculo que ela estiver passando e vejo vocês querendo sim um relacionamento tá vejo ela querendo um relacionamento com você você é uma pessoa que já tem sentimentos tá pessoal eu vejo aqui também que essa pessoa ela se encontra arrependida se sente sozinha e por isso ela realmente vai querer estar com você tá pode ter certeza disso ela quer trazer uma segurança uma estabilidade em relação a você e vejo que logo logo você vai ter uma boa notícia em relação a isso tá gente aqui a energia está muito muito forte para vocês terem alguma coisa gente muita carta de estabilidade muita carta de desejo entendeu essa pessoa você encanta demais essa pessoa e ela entende que você é uma pessoa confiável já tem desejo tá ouvindo a voz da intuição dela e quer agir com rapidez aqui não vai ficar só na amizade não pessoal aqui tá muito forte para virar um relacionamento chamando a sua alma gêmea suas orações afirmações estão chamando a sua alma gêmea essa situação envolve o noivado casamento namoro aqui vai virar um namoro aqui a pessoa já está muito encantada com você não tem nem muito o que falar gente energia aqui é uma energia de de solidez total você e essa pessoa que realmente vão ter um afeto não tem um relacionamento se por um acaso você achar que não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular nosso WhatsApp é o 2199 703 7548 um beijo no seu coração da família enigma do oriente se gostou deixe seu coração compartilhe esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like obrigado e aí